Estou te vendo todo meu canal. Meu nome é Laura da Silva, o vídeo está super e mega divertido Porque o vídeo de hoje é minha rotina da noite Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Então, vamos lá? Agora eu vou jantar Então vamos lá jantar, né galera? Vem aqui no banheiro Vou jantar, botar meu prato aqui em cima E agora o que que eu vou fazer? Escavar os dentes Então vamos lá escovar os dentes, né? Porque eu não vou deixar meu dente só E aí eu vou pegar a escova aqui e escovar meu dente Vou posicionar a câmera aqui Voltei, é porque eu fui ali Vou comer, irmão Olha aqui, deu o escovinho Agora vamos escovar o dente E aí E aí Já terminei De escovar meu dente Matemática, gente Eu adoro o dente de matemática Continha Adoro Olha, gente, meu lápis Eu ganho isso na igreja Já há muito tempo Estou com isso até agora Gente, eu estou usando o material do ano passado Ainda, tá? Porque esse ano provavelmente a gente não vai estudar Então Eu estou usando o mesmo Porque as professoras falaram Nada, não A gente está fazendo os mesmos materiais do ano passado Ano passado eu estava no quarto ano Esse ano Eu estou no quinto ano Eu passei, graças a Deus Todo mundo passou Até os que não faziam o dever passou, né? Não sei a hora Eu estava tentando ver aqui Mas eu não consegui Mas é nove É nove E quarenta e pouca Nem é nove horas É Dez e três horas Eu passei muito rápido Porque Antes de eu começar o vídeo Era nove horas Porque eu olhei Gente, se vocês querem vídeo da minha rotina de manhã Da manhã Do meu vlog De um sábado todo Com o meu Bota aqui embaixo No comentário Tá? Pra eu fazer pra vocês E se ficar com muito barulho de alguém falando Não liga Porque é minha irmã Porque Ela está Toda hora Ela quer fazer tiktok Ela quer fazer tiktok Um dia inteiro E gente Vai lá me seguir no Instagram Que é Silva Fonseca Laura Por favor Me segue lá Silva Fonseca Laura E Facebook é Laura Da Silva Fonseca Tá, gente? Manda ver? E já falo com vocês Porque Estou acabando Porque alguns Eu estava atrasada Porque eu estava atrasada Porque eu fiquei alguns dias Sem fazer dever Por conta que meu avô morreu E aí